Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu trago uma maquiagem aí super alegre, super colorida, apesar de estarmos aí no inverno, por que não usarmos cores coloridas, cores alegres que melhorem o nosso look na verdade? De verde aí, desse olho maravilhoso, que é dessa sombra aqui, olha. Eu não sei dizer se ela é um tom assim de esmeralda, mas ela é muito, muito bonita e eu gostei de usar com laranja, eu acho aqui com esse brinco laranja e com essa boca rosa. Se você estiver utilizando um look preto, marrom, essas cores mais sóbrias assim do inverno, eu acho super legal você apostar em olhos mais coloridos, por que anima um dia, fica diferente e não fica com aquela carinha muito de séria, sabe gente? Eu gosto bastante de fazer esse contraste, sabe? E eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, ela é bem fácil, essa cor, olha, é linda, maravilhosa com essa cor cintilante e eu espero muito que vocês gostem também. E se vocês gostarem, acompanhem a primeira alegre aí, pra deixar os nossos dias de inverno bem mais felizes, né? Porque no inverno não precisamos usar só marrom, né? Só cores clarinhas. Esse pincel número 6, que é da Vult, e aí eu vou utilizar essa cor marrom, ela é 3D do Estúdio de Sombras Make One 3D da Fens, esse daqui é o G1, já tem resenha dela lá no blog. E eu vou utilizar esse marronzinho, que ele tem um certo brilhinho, porque é só uma maquiagem pra usar à noite, né gente? Então eu vou utilizar, vou pegar aos poucos, só aos poucos, tá gente? Essa sombra. E eu vou marcar, olha, ela no meu côncavo, até tirar o excesso, porque eu peguei muito. E eu vou fazer esses movimentos, olha, de vai e vem, só aqui nesse meu ossinho do meu côncavo. Eu não vou trazer pra minha pálpebra, porque eu quero como se fosse uma maquiagem cut crease, só que eu não vou deixar ela bem cortadinha. É só assim como se fosse no estilo, é um cut crease mais natural. Então eu vou fazer assim, olha. Vai ficar bem marcado esse marrom. Agora pra subir um pouquinho com esse marrom, eu vou vir com um pincel bem fofinho, olha, ele esfuma esse daqui, o meu é do Marco Boni. E eu vou esfumar só essa bordinha aqui desse marrom, sem sombra nenhuma, eu só vou esfumar. Primeiro eu vou esfumar. Então eu vou deixar essa sombra subir um pouquinho aqui pro meu, aqui rente as minhas sobrancelhas. Mas não, lógico, perto, né gente? É só pra tirar um pouquinho mais dessa marça. Se você achar que o marrom sumiu um pouco, você pega um pouquinho mais de marrom e vai subindo aos poucos. Pra ficar bem natural. E tudo só aqui no pão. E tudo só aqui no pão. Antes de aplicar sombras, esse daqui é da Santa Clara. Eu vou vir com essa sombra verde maravilhosa, que parece aí uma esmeralda, bem bonito. Ela é cintilante. Ela é da Gabriela, que é profissional. E aí eu vou passar aqui no meu cantinho interno da minha lágrima, por toda a minha pálpebra móvel. E só vou deixar esse cantinho externo, olha, como se fosse o tamanho do meu dedo mindinho, sem passar. Vou passar com bastante vontade. Agora com o outro lado da esponjinha, dessa mesma esponjinha, eu vou vir com esse mesmo marrom que a gente utilizou no côncavo. E eu vou passar, olha, aqui nesse cantinho que a gente não passou a sombra marrom. Só pra criar esse degradê aqui entre o verde e o marrom. Eu vou vir com outra esponjinha. E eu vou utilizar uma sombra preta. Essa daqui é cintilante, mas é bem pouco. Mas é a sombra número um, Dudu, de sombra Shine da Fenza. E aí eu vou passar por cima desse marrom. Só que bem pouquinho. Então eu vou vir só um pouco com essa sombra preta, que é só pra deixar esse marrom mais escurinho. E aí, como bater um pouquinho dessa sombra verde aqui no meu côncavo, eu vou voltar com esse pincel Zeno, pincel número 6 da Vult. E eu vou passar, olha, aqui no meu côncavo, nesse fundinho aqui do meu olho. Quando vocês encostam, vocês vão sentir o fundinho do olho de vocês. E eu vou passar o pincel sem nada, só com o restinho dessa sombra marrom. E eu vou passar aqui por volta, pra dar acabamento e tirar essa sombra verde que ficou. E vai ficar só essa sombra marrom. Eu vou utilizar uma sombra champanhe com pincel de corte chanfrado do Marco Boni. E eu vou passar, gente, as minhas sobrancelhas, que é pra iluminar a minha sobrancelha. E se você quiser uma sombra mais discreta, você passa. Eu vou passar essa daqui porque eu quero esse olhar iluminado. Agora eu vou utilizar o lápis preto da Prestige por toda a minha linha d'água, tanto em cima quanto embaixo. E vou passar, gente, aos meus cílios inferiores, dando aquela borradinha básica. Agora eu vou utilizar um pincel de corte reto. E a mesma sombra que a gente utilizou no côncavo e no cantinho externo, eu vou passar por cima desse lápis preto. Agora eu vou vir com um pincel de precisão. Esse daqui é o W113 da Macrylan. E com essa sombra verde eu vou iluminar a gente... Gente, não. Aqui no meu cantinho da lágrima. E vou trazer essa sombra aqui, olha, aqui pra baixo. E eu quero ela bem forte aqui no meu cantinho da lágrima porque eu não quero um prata, nem um dourado. Eu quero sair assim do comum. Então eu aplico aqui. E aí com o que sobrou, vou pegando um pouquinho, eu arrasto aqui, olha, pra cima desse lápis preto. Vai ficar um verde mais escuro. Aí ele vai se misturar com esse marrom e preto, todas essas cores que a gente utilizou aqui embaixo. Eu vou utilizar o delineador líquido da Avon. E eu vou fazer um delineado gatinho, mais fininho, só pra parecer que eu tenho mais cílios. Então você faz aí o delineado que você mais gostar. E eu vou misturar duas máscaras de cílios, que é a Avon Super Shock Max e a Avon Extra Volume da Color Trend. E aí você usa as máscaras que você mais gostar. E tá pronta a maquiagem, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ela é bem fácil. Eu adorei essa cor de verde, eu acho que destaca todos os olhares, todos os tons de pele. E eu resolvi trazer pra vocês. Eu gostei bastante usando laranja, então fica a dica aí pra vocês. E o batom, né, deixa eu contar. Esse daqui é o batom número 2 da Queen Makeup. Ele é da linha Fosco. E eu optei por esse rosa aí com fundinho lilás, porque eu achei que combinou. Mas aí você utiliza a cor que você mais gostar, se você for mais discreta, se você gostar de roxo. Enfim, façam as adaptações aí de vocês. E todos os produtos de pele eu vou deixar escrito lá no blog. Tanto os de olho quanto os de pele, vai estar tudo escrito lá no blog, tá bom, meus amores? Então clica aqui embaixo no gostei se você gostou do vídeo. Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até mais. Um beijo enorme pra vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri